Quero só para você que me acompanha no Santo do Dia, hoje é 1º de fevereiro, a igreja celebra a memória litúrgica de Santa Veridiana. Veridiana, ela nasceu no ano de 1182 em Castelferontino, na cidade de Florença, a região da Toscana, na Itália. Ela era filha de família rica e nobre, conhecida como família Atavanti. É certo que sua família estava em decadência na época da sua infância e juventude, mas ainda tinha muito prestígio. Desde criança, Veridiana, ela se mostrou caridosa e atenciosa para com o próximo, principalmente os mais necessitados. Quando jovem, muito fervorosa, ela quis consagrar sua virgindade a Deus, para poder servi-lo melhor e dedicar-se à caridade. Nesse tempo, um tio bastante rico que ela tinha lhe confiou a administração dos seus bens. Ela só aceitou com a condição de poder continuar praticando a caridade e ajudando os necessitados. Certa vez, num tempo de grande fome, o seu tio, ele vendeu uma quantidade muito grande de grãos a um comerciante. Porém, Veridiana tinha dado quase tudo aos pobres. Quando seu tio soube, ficou furioso e deu apenas 24 horas para que ela devolvesse tudo. Veridiana rezou, pediu socorro a Deus, pois não tinha como recuperar quase nada do que dera. Então, no dia seguinte, sem explicação, todos os mantimentos estavam lá. O comprador levou tudo e muito satisfeito. Após essa experiência de socorro divino, Veridiana decidiu fazer uma peregrinação a dois centros importantes para a espiritualidade cristã, que era o túmulo de São Tiago de Compostela, na Espanha, e Roma. Essa peregrinação foi decisiva para a vida de Santa Veridiana. Tanto que, quando voltou à sua terra natal, após meses de peregrinação, ela decidiu viver somente para Deus, dedicando toda a sua existência à oração, aos exercícios espirituais, à penitência e à solidão. Santa Veridiana comunicou sua decisão a amigos e parentes. Estes, para manter a santa por perto, construíram uma cela muito simples e pobre, onde ela passou a viver. A cela ficou bem perto do oratório de Santo Antônio. Ali, Santa Veridiana viveu por 34 anos de oração, penitência e solidão. A cela tinha somente uma janela pequena. Através dessa janela, Santa Veridiana recebia suas refeições e visitas. Através da janela, ela também assistia à missa no oratório. Os alimentos que recebia eram muito simples e em pouca quantidade, sendo suficientes para que ela não viesse a morrer de fome. Santa Veridiana viveu 34 anos na cela, onde livremente escolheu viver, sendo feliz na doce presença de Deus. Na cela também, ela venceu fraquezas pessoais e tentações diabólicas. Por isso, ela é representada apresentando uma cruz e duas serpentes. Santa Veridiana também aconselhava pessoas que a procuravam com problemas diversos. Ela atendia a todos sempre que podia. Todos voltavam com o coração confortado. Sua fama de santidade atraiu não só os peregrinos locais, como também outros santos. São Francisco de Assis foi um deles. O pobrezinho de Assis, sabendo da santidade de Veridiana, a visitou, abençoando-a em sua cela e a acolheu como membro da horta terceira franciscana no ano de 1221. Por isso, ela é representada com o hábito franciscano. A morte de Santa Veridiana deve um sinal marcante de sua santidade. No dia 1º de fevereiro do ano de 242, todos os sinos de Castelo Florentino, onde ela nascera e vivera, começaram a tocar sozinhos ao mesmo tempo. Não demorou para que os habitantes compreendessem que aqueles sinos anunciavam a morte de Santa Veridiana. Então correram à sua cela e a encontraram morta. Velaram-na com muito sentimento e sepultaram-na perto da cela onde passara a maior parte da sua vida. O culto oficial à Santa Veridiana foi aprovado em 1533 pelo Papa Clemente VII. Por causa de sua opção pela reclusão, o povo a aclamou protetora do presídio feminino da cidade de Florença. Depois passou a ser protetora dos presídios femininos e intercessora por todas as presidiárias, pois encontrou a Deus, encontrou a felicidade e também a paz na prisão. Santa Veridiana, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.